Olha isso daqui. Fiquei perdido, vim parar aqui. A gente vai visitar a fábrica agora. Qual que é a fazenda aqui? Estou meio perdido. Éder? É você, Éder? Cabelinho penteado. Que isso, cara? Eu saí da fazenda, estou meio perdido. Onde que a gente está? Nós estamos no coração de Paris. Paris? Paris. Que que é isso, hein, cara? Vamos conhecer coisa boa hoje. Vamos conhecer coisa boa hoje. Pessoal, fiquei perdido, vim parar aqui em Paris. Olha que chique, galera. Sério, a missão da Marseille. Marseille pelo mundo. Que que é isso? Ô, Éder, explica pra turma aí o que que a gente vai ver hoje. O que que vai acontecer? Hoje nós vamos conhecer a fábrica, a nossa fábrica de produção de tratores aqui na França. Que ela fica em Beauvais, uma cidade próxima a 80km aqui de Paris. É uma fábrica que está em 54 hectares. É a área que ela utiliza. É dividido em quatro plantas, mas todas dentro do mesmo ambiente. Então lá tu vai ver desde manufatura, engenharia, compras. Tudo que se relaciona a fábrica da Marseille está aqui e a gente vai ver os tratores sendo produzidos. Que legal. E quem que está participando dessa missão aqui? Bom, nessa missão a gente tem clientes de todo o Brasil, né? Então a gente tem clientes do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, Maranhão, Bahia, Espírito Santo. Pra vir pra cá conhecer a nossa fábrica, conhecer onde são produzidos esses tratores. Que ano após ano acabam ganhando prêmio na CIMA, que é a feira mais importante da Europa em termos de máquinas agrícolas. Acima pra eles seria o Magri Show pra nós. Então é onde tudo tem mais tecnologia apresentado nessa feira, do mundo inteiro. E mais uma vez a gente ganhou um prêmio com o trator lá. Que é o trator que tu vai conhecer hoje. Ah, agora que vem a surpresa. Traz o chimarrão sempre lá. Olha lá, já está aqui no jeito, amigo. O cara não anda sem um trator e uma quiba do chimarrão. Maravilha então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, como diria meu amigo Pablo Vasconcelos. Nenhum lugar mais diferente ou atípico do que Paris. Estamos aí. Nosso ônibus está ali. Estamos esperando a turma acabar de chegar do café. Pra gente poder partir. E no outro vídeo vocês vão ver test drive. A gente vai ter test drive dessas máquinas novas aí que a gente não conhece ainda. Pelo menos eu não conheço. A gente vai realmente pilotar. E aí eu vou pilotar com o Eder pra passar pra vocês todas as especificações. Todas as novidades que as máquinas têm. E vai ser a minha primeira experiência dirigindo um trator grande. O maior trator que eu já dirigi até hoje é um BM-135 que eu dirigi lá no Caminho da Fé. Então hoje a gente vai conhecer a fabricação de tratores grandes e ainda vamos dirigir amanhã. Bom dia pra você. Aqui são 7 horas da manhã. Lembrando que tu vai puxar 4 horas pra trás que é o horário do Brasil. Então a gente tá dando a sofrida pra acordar aqui. E aí Tchau. 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 Eu não sei o que é que eu gravo aqui, gente, não sei, tô perdido, voltei aqui fora. Nós estamos aqui na fábrica de Beauvais, nossa fábrica da massa e na Europa. Aqui a gente produz todos os tratores, desde os pequenos até os grandes, inclusive o 8700S, que vai para o Brasil. Agora, nesse momento, nós estamos no centro de visitação. Então, aqui a gente tem a série, desde os tratorzinhos Ferguson lá, o TE20, a nossa série X, famosa lá no Brasil, 65. E aí nós viemos vindo com a evolução da máquina. Então, aqui a gente vai fazer, estamos recepcionando esse grupo de clientes, vamos fazer uma pequena introdução e vamos sair para visitar a fábrica em si, conhecer todo o processo de montagem dos produtos daqui. O Daniel Massi, quando ele começou a produção dele, na verdade ele tinha uma oficina, ele reparava implementos para os agricultores em Ontária e no Canadá. E o Alson Larris tinha uma fundição e começou a produzir peças para o Massi, que daí começou a fusão deles. Uma das primeiras patentes do Daniel Massi foi a máquina de debulhar milho. Aquela máquina que parece uma máquina moe carne, a gente mete a espiga lá e vai girando, a primeira das patentes deles. E um dos primeiros implementos que ele produziu em grande escala foi nos enleiradores, os rastel, para poder juntar a palhada, para poder fazer os fênus e a alimentação do gado. No Brasil, a nossa planta, nós temos em Canoas, onde produzimos tratores hoje de 50 a 145 cavalos. Em Mogi, que a gente produz de 150 até 250 cavalos de potência. Depois em Birubá, onde está a nossa fábrica de implementos, basicamente hoje as plantadeiras. Inclusive a Momentum é produzida lá e a Momentum é uma tecnologia nossa. É uma máquina que foi desenvolvida no Brasil e agora está sendo levada para outros lugares do mundo. Esse ano ela já foi levada para os Estados Unidos, já foi feito o lançamento dos Estados Unidos. E agora em 2023 ela começa a ser vendida aqui na Europa também. Claro que a gente não vai ver nessa região que de Beauvais, de Paris, essa plantadeira, porque o tamanho das áreas são áreas menores. Mas se a gente pegar a Ucrânia, a Rússia, os países com mais extensão de terra, a gente vai ter momento já em 2023 rodando aí. Em Santa Rosa, a nossa fábrica de colheitadeiras. Então se a gente chegar lá e bipar um trator daqueles ali, a gente vai saber até o nome do cliente que vai receber ele. É diferente do que a gente faz no Brasil, está tentando mudar um pouquinho essa logística. Aquela ideia de produzir e ter estoque aqui não existe. Então todos os tratores que a gente vê nascendo ali hoje já tem um agricultor, um colega de vocês lá na ponta que vai receber ele. Se a gente olhar os 5.711M, para nós lá ele é o nosso 6.711. É exatamente a mesma máquina, só mudou a nomenclatura aqui. E o 7.700 é o nosso 7.700 de lá com a transmissão Dynasix. O que ela diz que o Dynavt é que aqui, a partir de 180 cavalos, tem a opção de ter a transmissão CVT já nos tratores. Que lá é a transmissão que a gente tem hoje no 8.700S, que é produzido aqui. Então, mas o 7.700 e o 5.700 é a mesma máquina que a gente produz lá no Brasil também. A gente vai visitar a fábrica agora, só que eu não posso gravar lá dentro. Depois da visita, eu volto aqui para mostrar mais coisas desse centro de produção incrível da massa aqui em Bovê, na França. Gostou da surpresa ou não gostou? O que é isso, cara? Foi incrível! Só metade dela, tem mais à tarde. Tem mais ainda, né? Como tu gostou, mostrar um pouquinho da nossa casa, porque eu digo que as fábricas da massa, eles são a nossa casa. Porque daqui a gente traz produto para o mundo inteiro. Então é gostoso trazer vocês para cá, conhecer um pouco do nosso dia a dia, conhecer um pouco das tecnologias que a gente tem aqui. O Éder é coordenador de marketing... Produtos Tratores. De produtos Tratores. América Latina. América Latina. E uma bíblia ambulante dos tratores. Estamos aprendendo, estamos aprendendo. Já perdi meus cabelos, Andir. É por isso que eu chamei ele aqui, eu falei assim, Éder, a gente precisa mostrar para a turma todos os exemplares que estão aqui na porta da fábrica para poder conhecer mais sobre a história. Primeiro tem esse trator, que é um trator especial aí na história, um conceito, mas você vai explicar por último esse, é surpresa. É surpresa? É surpresa. Então deixamos o Next para a Next. O Next para a Next. Valeu por isso. A gente vai começar com a historinha, né? Vamos começar com a historinha? Vamos começar com a historinha. Então vamos contar um pouquinho da história. Aqui dentro do nosso centro de tecnologia a gente tem alguns modelos, alguns exemplos de tratores do passado, que remetem à nossa história como o Márcia e Ferguson. Então aqui a gente começa a contar a evolução, como a gente começou, por onde a gente passou, até chegar nesses modelos que a gente está vendo aqui fora. Esse aqui é um trator Ferguson, o modelo A. Ele é um trator que foi criado lá em 1936 e aí foi produzido até 1939. Então esse trator aqui é um dos três partes do nosso triângulo, que conta um pouquinho da nossa história como o Márcia e Ferguson, como fabricante de tratores. Desse cara aqui a gente passou para o Ferguson TE. Esse cara aqui é o TE20, é um trator ícone. Ele é um trator que serviu como base e inspiração para os outros tratores que vieram depois dele. Aí nós estamos falando do 35, nós estamos falando do 50inha, do 50X. A gente brinca que esse cara aqui é o pai deles. Então a história começou por aí. Depois disso, a gente tem a série 60X, que é um modelo 65. Então, que lá no Brasil nós tivemos depois com uma série X, que já era um pouquinho maior, mas mantém basicamente a mesma estrutura, o mesmo conceito. Aqui já nós estamos falando de um trator Márcia e Ferguson, então já é a fusão do Márcia e do Ares e do Ferguson, a fusão dos três criadores. Aqui a gente já trouxe lá dos tratores Ferguson o sistema de três pontos, que foi o sistema de Levante com controle de reação criado pelo Ferguson lá em 1930. Então a gente já trouxe para cá, aqui já é um trator Márcia e Ferguson. Saímos daquela cor cinza lá, incorporamos a cor vermelha e a partir daqui ficou sendo a nossa cor original. Depois, um outro exemplar que a gente tem aqui é a série 100. Então aqui é o 168, que no Brasil a gente conheceu ele como série 200. Tratores muito parecidos. Aqui uma versão com uma gabina e um tanto quanto rústica, mas pensando em termos de Europa, é algo que já trazia um conforto a mais para os operadores para passar no seu dia a dia. Então é um conceito diferente. Outra coisa que eu peço para vocês tomarem atenção é isso aqui, esse detalhe cinza na cor, que a gente reincorporou em alguns modelos. Esse cyber aqui, esse dente de tigre, que a gente trouxe para cá, a gente vai ver nos modelos que a gente está retrasando de novo na história da Massa e Ferguson. Depois a gente tem aqui a série 3080, que é um trator que já trouxe uma transmissão um pouco diferente, já trouxe um sistema de três pontos eletrônicos, eletrônico, que é o datatronic. Então já é um trator que trouxe uma tecnologia eletrônica lá nos anos de 1980 para dentro da máquina. Então toda a questão de controle de levante de três pontos, ela deixa de ser mecânica e passa a ser eletrônica. Então lá no painel tu vai ter os ajustes com maior sensibilidade, maior controle de reação e tudo mais. Então aqui já começou a nossa brincadeira, a nossa história, da questão da eletrônica embarcada em tratores. Isso daqui na época era algo fora do comum, né? A Massa sempre foi vanguardista em muitas coisas. Então a eletrônica em tratores já começou nessa época aí. Hoje quando a gente olha os nossos tratores e vê a eletrônica embarcada, muitas vezes nós como agricultores nos surpreendemos, ficamos um pouco receosos. Mas aqui a gente já tem uma transmissão com algumas marcas de power shift, já tem um controle de levante de três pontos. Tu já vê que a gabine já é bem diferente da gabine da série 100, né? Já é outra questão do conforto. Nós estamos falando lá dos inícios dos anos 80. Então aqui está um pouco da nossa história, do nosso DNA nessa tecnologia. E a comercialização dessa máquina na época, como que isso aconteceu na realidade? Era muito extremo o valor de aquisição comparado a outras máquinas na época ou não? Não, não, não. Ela foi uma evolução em termos de conforto, em termos de tecnologia. Ela foi uma evolução, mas não foi uma evolução na questão aquisitiva, né? Eu sempre brinco que a diferença é do quanto vale para o quanto custa. Porque ela trouxe algo a mais, ela trouxe inovações, que os agricultores viram isso uma forma de melhor aproveitar, de ter melhor rendimento, de eu ter um controle melhor da profundidade, da levante, eu ter mais rendimento operacional. Então tudo isso acabou sendo valorizado na máquina. Vamos ver a parte traseira dele aqui. Aproveitando que está aqui na traseira, Viana, é uma questão legal de mostrar que aqui a gente já não tem mais o controle através de bolas do sistema de três pontos. Então o controle já passou a ser eletrônico, né? Então tu já tem uma outra visão. São sensores e vaulas que são ligadas no sistema que vão fazer a leitura por potenciômetros. Aqui eu tenho um cabo que vai dar posição no sensor e tudo mais para poder fazer esse controle da profundidade e reação. Muito similar ao que a gente tem hoje. Na época deu trabalho essa linha depois que lançou? Não, não, não. Não deu trabalho? Não deu trabalho. Era confiável? É confiável. É confiável até hoje. Até hoje. Aqui no norte da Europa tu vai encontrar muitas máquinas. Essa trabalhando até hoje. Ainda trabalhando? Ainda trabalhando. Ainda trabalhando. Éder, quanto tempo você está alocado aqui? A gente estava começando a viagem. Na massa eu estou há 11 anos. Indo para 12 anos já trabalhando nessa parte de desenvolvimento de produto, testes, avaliações de campo. Eu sempre brinco que eu sou a pessoa chata na engenharia, porque a minha função principal é ir no campo, é escutar vocês, clientes, e trazer aqui para dentro da fábrica essas informações. E esses conceitos, e até mesmo ver o que o pessoal está mudando de um lado para o outro, para onde a agricultura está se movendo, para a gente poder acompanhar. O dente do tigre de sabre, para quê? A nossa invocação para trabalhar, a nossa fome por trabalho. É isso que a gente quer na nossa máquina. A gente quer uma máquina confiável, uma máquina para trabalhar, com fome, com aptidão de pega, de guerra, de vamos para cima. É isso que a gente traz na massa. Então aqui a gente tem um novo conceito da série, que é a série S. Esse aqui é um 6S, por exemplo. Então é uma série nova de tratores que a gente está lançando, já num outro conceito, um outro estilo, um outro design. É uma máquina que tu vê que ela já é bem diferente do nosso dia a dia. Aqui é uma máquina 4 cilindros, 180 cavalos, uma transmissão Dyna. Então a gente tem essa tecnologia aí. Aqui depois a gente tem um trator também da linha S, só porém um modelo menor. Aqui ele é um 5S, ele é um trator de 145 cavalos. Tirando a questão desse capô rebaixado aqui, que é um trator para trabalhar principalmente com loader, com concha frontal, né? Se tu for, ele já está preparado para isso, onde eu tenho uma maior visibilidade. Ele é um trator que tem uma transição Dynafor. Esse trator aqui é um trator que a gente tem no Brasil lá, tirando o capô, é claro, que é o 6700R. É o nosso 6700R lá. A transmissão, o powertrain é a mesma transmissão, que é aquela transmissão que a gente viu sendo montada ali na gema. A questão do capô, está mais rebaixado aqui, altera a engenharia ali dos componentes, posicionamento, né? Exato. É um trator que provavelmente no Brasil, aqui a gente tem um clima com temperatura muito mais ameno. Então não tem um problema de superaquecimento e tudo mais que a gente teria no Brasil. Talvez um cooling aqui, se a gente levasse essa máquina para o Brasil, a gente teria que adaptar para a realidade climática nossa lá. A questão da temperatura, de coelho e tudo mais. Mas o motor? O motor para trás é o mesmo. O que muda aqui é o pacote de radiadores, né? Para conseguir fazer esse analisinho achatado. Legal. Para conseguir fazer esse analisinho achatado. Agora é o seguinte, agora vem... Aqui vem novidade. Aqui vem novidade, tu não aguentou, né? Não sei se isso é um problema meu ou não, mas é o seguinte, pode ter um trator grande, pode tudo, é muito bacana. Mas ver as maquininhas, eu adoro, cara. É gostoso, né? E aí quando eu descobri uma novidade aqui, não sei se você vai falar ou não, mas vamos explicar as máquinas, a gente tinha que mostrar. Bom, aqui a gente tem os tratores da linha 1700, então a gente tem a 1700 e a 1800. Esse aqui é a versão E, que é o trator mais básico. Então são os tratores compactos que a gente tem aí, ou subcompactos, como alguns dizem. Então são tratores com dimensões menores para entrar naquelas áreas de espaço reduzido, né? A gente tem dois modelos. E a novidade é que a gente vai estar chegando com alguns modelos desses no Brasil em breve. E quais seriam as aplicações previstas aí? O que é que isso vai beneficiar o produtor? Para esses tratores aí, vamos falar em questões de café, nós vamos falar em questão de fruticultura, uva, aquelas áreas, até mesmo na horta, na horticultura, onde eu tenho um trator, que eu preciso de um trator com menos dimensões, um trator mais reduzido para poder entrar no espaçamento entre a cultura ou para eu poder fazer um canteiro. Ou eu ter um trator mais baixo para eu poder entrar numa uva enlatada, por exemplo. Então é essa a dimensão aí que a gente está pensando. Você tem mais ou menos uma previsão de quando vocês esperam ter isso disponível no Brasil? A partir de 2023, aí, metade de 2023, a gente está com essas máquinas no Brasil. Legal. Esses modelos aqui e um outro modelo aí numa versão um pouquinho maior, uma transmissão 12x12, inclusive com gabine. Que motor que é a equipe aí? Esses tratores aqui, eles estão com motores 3 cilindros, 3 e 4 cilindros, depende da faixa de potência dele. Um motor ISEC. Esse aqui é uma parceria que a gente tem, que fornece, que monta esses tratores para nós nessa condição aqui. É um trator massa e ferro, são da tecnologia também, mas o motor não é um aquopower ainda. Legal. Enquanto a gente vai ali chegar no trator conceito aí, que a gente fez a chamada do vídeo, inclusive, eu queria tirar uma dúvida do conhecimento aqui. Vamos lá. Éder, muita gente teve dúvida de quando eu mostrei o 35, que foi a série especial. Série especial. Que ele é fabricado na Índia. Ele é um trator de série lá. Ele é um trator de série lá. Certo? Ele é um trator de série lá. E aí, muitos não entendem, eu mesmo queria conversar pessoalmente com você para tirar algumas dúvidas, mas nesse vídeo vamos fazer bem em breve o que é a subsidiária da massa na Índia fabricando os tratores lá. Na verdade, assim, a gente tem algumas parcerias com algumas empresas, como a ISEC, Japão, que produz os tratores pequenininhos, como na Índia também, o ATAF, que produz alguns tratores sob licença Massa Eferkson. Então, toda a tecnologia que tem por baixo, toda a estrutura é do Massa Eferkson. Simplesmente ele não é montado ou fabricado, ou como queira dizer, numa fábrica Massa Eferkson. Por uma questão de espaço, de logística e de tudo mais, se torna um pouco dificultoso isso para fazer. Por isso a gente desenvolveu alguns parceiros ao redor do mundo que já tem o know-how de montar tratores, de fabricar tratores, que é o caso do 35. Então, ele é um trator Massa Eferkson, só não é produzido, montado, fabricado numa fábrica da Massa. Mas tudo que está por dentro dele é Massa Eferkson. Trator conceito, o que é isso? Bom, todo trator, ele nasce de um desenho, ele nasce de um sonho, ele nasce de alguma coisa. Então, esse cara aqui, ele é o que a gente chama de trator conceito. Ele foi o primeiro desenho em 3D, digamos assim, da máquina, para produzir os tratores da série 8S. Então, esse cara aqui foi como a gente montou a primeira máquina para ter uma ideia de como é que ele seria, como é que ele ficaria a máquina final montada. questão de dimensão, questão de posicionamento de implementos, de tomadas, para visualizar. Então, aqui foi a máquina conceito que serviu como base para a gente chegar na série S, que é o 8S. E o que não existia, até o momento que esse conceito saiu, o que não existia, assim, olhando por fora, ainda de estrutura nos tratores Massa? Principalmente, a grande mudança nessa máquina aqui, que é um efeito interessante, é tu ver a montagem dele. Tu vê que tem um espaço entre o motor e a gabine, como a gente trouxe para cá. Então, foi no conceito que surgiu isso aí? Não foi no conceito, isso aqui foi numa demanda do cliente. Porque esse trator, ele foi desenhado com uma série de entrevistas a clientes a campo. Então, o que a gente perguntou para o cliente? Viana, quando tu pensa num trator acima de 200 cavalos, o que tu pensa no trator? Os clientes vão responder, ah, eu quero um trator com baixo consumo de combustível, eu quero um trator que tenha conforto para mim operar, eu quero uma gabine com menos barulho, eu quero que tire o calor do motor que é gerado para a gabine, eu quero que tire a vibração, eu quero ter mais... Aí os nossos engenheiros começaram a pensar, bom, para mim, isolar o motor da gabine, eu preciso criar um espaço entre eles. Eu não posso ter aquele conjunto montado na máquina. Então, você criou aqui e daqui surgiu, passou para cá. Então, esse efeito aqui que a gente chama de Protect U, que é essa proteção em forma de U, ela isola toda a vibração e o calor que eu tenho no motor para a gabine. Com isso, eu consigo ter maior eficiência térmica do meu ar-condicionado, que para nós lá no Brasil é essencial. Eu tiro a vibração, eu tiro o calor. Então, se tu olhar a gabine, tanto do trator conceito quanto da máquina já montada, ela é isolada da estrutura da máquina. Ela tem uma suspensão aí, então, todo o calor, toda a vibração que passaria do motor ou da transmissão não acontece. Por quê? Porque ela está isolada disso. Eu tiro esse efeito. Então, esse Protect U, esse efeito aí é para isso. É justamente para isso. Então, daqui melhorou. Aumentamos a gabine e ela é uma gabine com maior área envidraçada, com mais espaço, tudo isso para dar mais conforto e no final do dia mais rendimento para o operador. Esse você julga como sendo o ponto principal do conceito desenvolvido? Sim. E esse é um dos pontos principais. É a questão de tu ter um ambiente com mais conforto para o operador. Para que o cara comece a jornada lá às seis horas da manhã e termine às cinco da tarde entregando a todo aquilo que ele consegue entregar. Porque no momento que eu começo a cansar, eu começo a relaxar com o serviço, eu começo a fazer o serviço de qualquer maneira. Então, se eu dou condições para ele para fazer isso, a possibilidade do cara chegar no final do dia fazendo o trabalho bem feito é muito maior do que se eu entregasse um 35 ali na frente ou se eu entregasse um TE20 para ele. Além do rendimento e tudo mais. E você acredita que essa tecnologia de separação da cabine possa chegar nos modelos menores? Spoiler. Ixi. Spoiler. Provavelmente. Provavelmente. Porque tudo aquilo que a gente tem, porque tu viu ali, lá no 3080 a gente tinha a questão dos controles de levantes eletrônicos. Que hoje a gente tem no 6700, no 4700, no 5700. Veio de lá. Os tratores menores foram chegando. Os tratores menores foram chegando também. E nós começamos lá e quem sabe isso aqui no futuro não está ali. O Cyber Style, que é o dente de tigre que eu estava te falando, já está nos outros tratores menores da linha S, da 6S, da 5S, que já temos aqui. Quem sabe daqui a pouquinho isso não está chegando no Brasil. Pessoal, vamos ficando por aqui que o tour tem que continuar. a gente está com o tempo curto. Éder, mais uma vez muito obrigado. Estamos à disposição. Se puder ajudar, estamos aí. Se liga no canal. Abraço.